Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês esse regador aqui, que se vocês verem o antes, vocês não vão acreditar. Eu fui numa loja Daiso com o Mozão. Essa loja tem muitos produtos japoneses bem legais e muito acessíveis. Esse regador aqui eu comprei, ele era liso. Eu paguei R$9,99 nele, R$10,00 e eu já comprei com a intenção de pintar. E esse regador aqui eu quis pegar ele já para pintar e utilizar porque ele fica na lavanderia aqui de casa, onde tem muitos vasos pequenos. Então ele é muito prático para molhar esses vasinhos, ele tem um tamanho legal. E além de utilizar, eu também vou deixar de enfeite pendurado por ali. Então eu queria fazer um projeto bem diferente, bem legal. Ele é em pintura country com um pouco de aquarela. O risco está para vocês fazerem o download aqui na descrição do vídeo. Assim vocês podem pintar esse projetinho na casa de vocês, seja no regador, numa lata, numa caixa, onde vocês quiserem, tá bom? Independente da superfície, a técnica de pintura é a mesma. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Primeira coisa que eu fiz foi passar duas demãos de primer em todo o regador e se você não tiver, pode ser batida de pedra também. Em seguida, fechei o fundo de todo o regador com tinta PVA branca, pode ser acrílica também. E passei o risco em todo o regador utilizando um carbono de costura. É interessante que seja carbono de costura para não manchar a nossa pintura depois. Vou pegar agora o primavera, que é um verde mais amarelado, tá? Mas pode ser com a tonalidade de verde que vocês quiserem, tá? Indiferente isso. E eu vou fazer o fundo do chão aqui dos nossos cogumelos, que no caso é a base do nosso regador. Primeira coisa que eu vou começar fazendo aqui nos nossos cogumelos, eu vou pegar o cinza, e é um tom de cinza claro, tá? Vou pegar o meu pincel chanfrado e eu vou sombrear por dentro do corpinho dos nossos cogumelos e aqui na parte de baixo do chapéu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para o chapéu dos nossos cogumelos, eu vou trabalhar com esse tom de vermelho, que é um vermelho um pouco mais queimado. Eu quero que seja um cogumelo mais puxado para tons ou tonais, para uma coisa mais queimada, né? Uma coisa mais delicada. Mas quem quiser pegar um vermelho bem forte para fazer aqui, não tem problema nenhum, tá? Aqui dá para a gente fazer várias tonalidades de vermelho que vai ficar legal. Aqui é apenas por gosto pessoal. Aqui no caso do nosso cogumelo, eu vou ter que fazer um fundo nele, no chapéu, só que ao invés de fazer um fundo chapado, como eu fiz aqui na base do regador, eu vou fazer um fundo aquarelado. No caso do fundo aquarelado, vai ficar manchado mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Coloquei um pouquinho da minha tinta aqui e eu vou diluir para fazer o efeito do aquarelado. Estou aqui utilizando um pincel de aquarela. Ele é um tamanho intermediário. Aqui é o tamanho que vocês se adaptarem melhor para trabalhar, não tem tamanho certo. Eu só não gosto de pegar um pincel muito pequeno para fazer o aquarelado, porque como o tempo está muito seco e quente, se eu pegar um pincel pequeno, ele vai ficar manchado, né? Se eu pegar um pincel pequeno, ele vai ficar muito manchado, tá? Então, por isso que eu pego já um pincel um pouquinho maior. Então, vou vir aqui. Tirar o pelo de cachorro que está aqui grudado. Vou vir aqui e vou seguindo o contorno do nosso cogumelo, ó. Ele vai ficar um vermelho manchadinho, uma coisa mais transparente. Tem que tomar cuidado aqui, principalmente por conta desse degrau que tem aqui no meu regador. Tem regador que não tem, mas esse aqui tem. Então, a chance de acumular essa tinta diluída na bordinha aqui desse alto relevo é maior. Cuidado para não deixar poça. Ó, ele fica manchadinho. Eu gosto bastante do efeito aquarelado de fundo aqui. Acho que fica bem legal. Ó, fica uma coisa meio lúdica. Eu gosto bastante. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou pintando o chapéu do nosso cogumelo com o pincel de aquarela e essa tinta diluída. Se você estiver trabalhando com a tinta PVA, você dilui menos, tá? Como a minha tinta é acrílica, eu preciso diluir mais porque ela é mais forte, ela é mais pigmentada. Vou fazer isso nos três cogumelos. Com o nosso fundo aquarelado seco, eu vou trabalhar o sombreado no chapéu dos nossos cogumelos. Vou trabalhar aqui também com uma tonalidade mais queimada, que é essa cor aqui, que na minha linha de tintas PVA, o chapéu, por exemplo, ele se equivale ao Marrocos, tá? Ao Marrocos da minha linha de tintas PVA, que é um vermelho mais queimado. Aqui no caso dessa tonalidade do sombreado, pra quem tá trabalhando com a minha linha de tintas PVA, seria ou o terracota ou o vermelho. Seria mais o terracota que o vermelho, mas ambas as tonalidades sombreiam aqui, no caso do que seria o Marrocos normalmente, tá? Eu vou pegar esse daqui, ele puxa pra um terracota mesmo, tá? O vermelhão é mais vermelho do que essa tonalidade. Eu vou pegar pra puxar pra um terracota, porque como eu comentei pra vocês, eu quero uma coisa mais um tonal, tá? Vou sombrear aqui o chapéu dos três cogumelos com essa cor. Eu vou pegar aqui, então eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Feito isso, vou começar a fazer a sombra de sobreposição. Pra isso, eu vou pegar o meu breu, que é um marrom acinzentado, mas pode ser também o Onyx, ou um tom de grafite e tal, um cinza mais escuro. E eu vou fazer a sombra de sobreposição aqui da base dos nossos cogumelos. Então, onde eu vou fazer? Embaixo do chapéu, aqui embaixo da entrada do corpinho do cogumelo no chapéu, e aqui no caso, no cogumelo que está na frente aqui desse maior, né? Eu vou colocar o sombreado por fora, separando quem está mais à frente e quem está mais atrás. E aí E aí Tchau. 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 Pra fazer uma graça aqui, um detalhe, embaixo do chapéu dos nossos cogumelos, mais do... Mais do... dos maiores, né? Dos dois maiores, o menorzinho ali nem tem condição. Eu vou continuar com o breu, mas eu vou pegar o meu pincel liner. E eu diluí um pouquinho esse breu, só pra ele ficar mais delicado, pra não ficar muito forte. Se a gente procurar as fotos dos cogumelos na internet, a gente vai ver que ele tem uma texturinha embaixo do chapéu, bem fininha. E eu vou imitar essa texturinha. Vou colocar um pouquinho mais de água aqui na tinta, que eu quero que fique assim, mais clarinho mesmo, tá? Então eu vou começar aqui puxando essa texturinha com o pincel liner. E à medida que eu for indo pros lados aqui desse chapéu, eu vou abaulando pra seguir o formatinho, né? Se eu puxar tudo em linha reta, vai ficar esquisito. Então eu vou puxar aqui. E eu vou abrindo, tá? Até dá pra puxar mais pertinho um do outro. Vamos ver aqui. Ó, eu vou seguindo aqui o sentido do chapéu. Então eu começo reto, vou abaulando e vou abrindo. Vou fazer isso igual do outro lado, né? Espelhado. Vou fazer isso nos dois cogumelos maiores. Esse daqui nem cabe, né? Então eu vou fazer isso. Vou deixar aqui quieto, vou mexer um pouco no chapéu do nosso cogumelo. Na parte de cima dele, pelo menos, né? Vou pegar o branco, o meu pinta-bolinhas. Aí aqui vai depender do tamanho de cada chapéu, tá? Deixa eu achar uma bolinha maior aqui. Eu vou... Tem duas opções aqui pra gente fazer. Fazer bolinhas mesmo, todas bonitinhas nos três chapéus. Ou fazer algumas manchas em branco. Vai depender de como vocês querem que fique. Se fique uma coisa com mais cara de cogumelo de verdade ou uma coisa mais fofinha, né? Que no caso seriam as bolinhas. Eu vou pegar aqui o meu pinta-bolinhas com o branco e eu vou fazer umas manchas. Eu não vou deixar muito fofinho, não. Ó, eu vou deixar uma coisinha com carinha de cogumelo de verdade. Então, eu vou pegar aqui e eu vou soltar essas manchas em todo o chapéu do cogumelo. Não tem formato certo. Se eu quiser fazer até uma bolinha mais torta assim, posso. Ou posso ir desenhando as manchinhas mesmo, tá? Eu acredito que quanto mais irregular nós fizermos essas manchas, mais lúdico vai ficar, tá? E é interessante sempre ir intercalando aqui, pra não ficar tudo na mesma sequência. Bolinhas maiores, bolinhas menores, tá? E eu vou fazer isso por todo o cogumelo. Vou bater uma manchinha menor aqui. Vou fazer isso nos três cogumelos. E eu vou fazer isso. No fim aqui, eu acabei fazendo os dois maiores com manchinhas. E o pequenininho eu fiz com bolinha, tá? Pra ficar mais fofinho. Então, eu utilizei aqui as duas formas. Vou deixar secando naturalmente, que eu não posso secar com o secador pra não ter perigo de rachar a tinta. Pra daí a gente continuar trabalhando o nosso regador. Vou deixar nosso cogumelo agora quietinho. E eu vou trabalhar um pouco o fundo. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse azul aqui, que ele é bem clarinho. É um azul bem clarinho mesmo. E eu vou trabalhar um aquarelado no fundo, aqui em alguns pontos do nosso regador, tá? Vai imitar um céu, mas não é... Não vamos fazer especificamente isso. Mas esse azul, teoricamente, seria pra dar uma ideia de que tem um céu no fundo. Eu vou fazer esse aquarelado em alguns pontos. Não precisa ser em tudo. 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 E tava eu falando aqui que não precisava ser em tudo e fiz em quase tudo, né? Mas eu achei que valia a pena. Então, eu fiz... Perdão. Por fora de todos os cogumelos. Fiz também na base aqui, acima do chão. E fiz algumas manchinhas em alguns pontos aleatórios. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que na grama aqui, no chão dos nossos cogumelos, né? Vou fazer com o mirna, que é um verde mais acinzentado, um verde tom de outono. Quem não tiver o mirna, mas tiver o concreto, ele é esverdeado também, o concreto da minha linha de tintas PVA. E dá certo com o concreto também. Ó, fiz aqui a volta inteira do regador. Só que a esperta aqui tava trabalhando com tinta acrílica, então eu tinha que diluir mais pra fazer aquarela, né? E no caso do mirna aqui, é PVA, então eu não precisava diluir tanto. Mas eu nem prestei atenção, diluir demais. Aí eu fiz aqui, ficou muito clarinho. Aí eu tive que esperar secar, porque o aquarelado eu não seco com secador, né? Não pode. Eu tive que esperar secar pra repetir com o mirna menos diluído, tá? Então, fica a dica, se vocês estiverem trabalhando com acrílica e PVA, o PVA dilui muito menos que acrílica aqui na hora de fazer o aquarelado. Eu vou continuar com o mirna, mas dessa vez não é pra aquarela. Eu vou fazer um pouquinho de mato aqui no chão dos nossos cogumelos. Então, eu vou pegar aqui, vou começar pela graminha mais fácil. Vou pegar aqui o meu mirna com o pincel liner. E eu vou puxar alguns tufinhos de mato aqui pelo chão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar... Ó, uns tufinhos mesmo. Posso puxar aqui na frente também. Vou colocar um pouquinho de mato aqui. Eu tô dando a volta inteira no regador pra ficar um acabamento mais bonitinho. Então, eu vou jogar alguns tufinhos desses aqui por todo o contorno dele. Vou começar agora jogando outros matinhos aqui no nosso chão. Vou trocar a tonalidade de verde. Vou pegar aqui esse verde oliva. E aqui eu vou ter que diluir um pouquinho, mas por conta da... Por ser tinta acrílica, tá? Não é nem pra ficar transparente, nem nada do tipo. É só pra facilitar a pincelada. Então, aqui com o verde oliva, eu vou começar a puxar uns galhinhos com folhas diferentes. Então, eu tirei aqui o excesso. Como que eu vou fazer isso? Vamos ver aqui. Vou começar pela parte de trás, mais seguro, porque eu não vou usar extensio nem carimbo. Até por conta dessas faixas em alto relevo que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer direto na mão mesmo. Vou puxar aqui. Vamos ver. Vou puxar aqui um galho, tá? E daí, vou fazer folhinhas. Se ouvirem o barulho no fundo é porque tem cachorro comendo ração. Ó, eu vou puxar... Folhinhas. Tudo com o pincel liner. Quem tiver dificuldade, quiser usar o extensio, carimbo, não tem problema, tá? Eu tô fazendo aqui na mão direto, que eu acho que vai me dar menos trabalho por conta desse alto relevo do regador. Ó, que bonitinho que fica. Fica bem delicado. Então, esse modelinho aqui de galho, eu vou jogar em alguns pontos aqui no contorno do nosso regador. Vamos lá. E aí 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 Vou fazer agora um outro modelo de galinha de folha Vou pegar o verde perla Que é o equivalente também aqui, ó É o verde quase preto, né? Que eu falo Vou trabalhar qualquer um dos dois aqui Vai fazer o mesmo efeito Essa folha vai ser um pouquinho diferente Então, o que eu vou fazer? Deixa eu carregar aqui o meu pincel Eu vou fazer um galho Vou puxar aqui atrás de novo, tá? Pra vocês verem Eu vou puxar um galho E eu vou puxar galinhos Um mais comprido, um mais curto, tá? Vou puxar galinhos E eu vou fazer isso em toda a volta do nosso regador primeiro Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel aqui menor, tá? Dessa vez, eu vou pegar Vou trabalhar com o verde perla e com o verde oliva, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma diluída no verde perla e também no verde oliva, tá? Vou dar uma diluída aqui E eu vou fazer uma bolinha Com o próprio pincel Não é com o pinga bola Por quê? Porque eu quero que fique essa bola levemente tortinha Levemente manchada, tá? É proposital Quem não quiser, quiser fazer com pinta bolinhas É só não diluir a tinta e fazer direto Não tem problema nenhum, tá bom? Então, ó Eu vou vir aqui com a ponta do pincel Com a tinta diluída E eu vou desenhar a bolinha É um galho de bolinhas, ó E pode fazer as bolinhas também encostado no galho Não precisa ser só nas pontinhas aqui, tá? Aqui que tem a continuidade Vou pôr aqui E vou pôr uma aqui Só tem que tomar cuidado pra não escorrer À medida que for fazendo no restante do regador aqui, tá bom? Essas bolinhas eu não seco com o secador Eu deixo elas secarem sozinhas Pra não acontecer da tinta sair andando com a força do secador Agora falem pra mim se não tá a coisa mais fofa da vida Esses galinhos aqui Eu sou suspeita Adoro essas estampinhas feitas à mão Fazia tempo que eu não fazia elas Tô gostando muito de trabalhá-la aqui com vocês Vou pegar agora o Primavera Que é um verde com fundo amarelado, né? É o verde aqui do fundo do nosso chão E eu vou fazer mais um modelinho de galhos Então eu vou pegar meu pincel liner aqui Esse galho eu quero fazer com umas folhas um pouco mais compridas Vou... deixa eu... Bom, vou puxar aqui atrás que é o mais fácil Antes de puxar na frente Vou pegar esse cantinho aqui Vou puxar aqui O galho Nunca... estático, né? Sempre apontando pra um lado pra ficar uma coisa bem solta Tá dando pra ver aqui direito? Que a alça do regador aqui não ajuda E eu vou puxar, ó Folhas compridas Compridas e finas Cada tonalidade de verde eu tô fazendo um galinho diferente Pra ficar bem variado aqui E vou puxar uma folha comprida aqui Esse degrauzinho do regador Ele é complicadinho aqui, ó Mas vale a pena trabalhar em cima dele Vou jogar alguns galinhos desse aqui também Por todo o nosso regador Então... Vamos lá... E aí... Agora, pra dar uma unidade aqui no contorno dos nossos cogumelos Eu vou trabalhar com o sombreado Mas quem não quiser, não precisa Pode deixar assim, tá? Eu vou trabalhar com o sombreado Eu poderia fazer também o contorno com o pincel liner Mas eu acho que com o sombreado vai ficar melhor da forma que eu tô querendo Eu só vou ter que tomar cuidado e fazer uma sombra mais delicada Pra não ficar muito pesado Porque eu vou fazer esse sombreado com o breu Que é o marrom acinzentado Eu vou fazer esse sombreado por fora dos cogumelos aqui Pra melhorar o contorno desses cogumelos Que por conta de ser uma peça redonda Com essas faixas em alto relevo Então dificulta pra trabalhar e deixar um contorno mais limpo Vou sombrear por fora de tudo por conta disso E vai ajudar também a dar uma integrada aqui no desenho como um todo Eu poderia sombrear também por fora do cogumelo Com o mesmo azul que eu utilizei o aquarelado, tá? Mas eu vou fazer com o breu Porque eu acho que vai ficar um acabamento mais legal Vamos ver Espero que eu não esteja fazendo caca Mas fazendo uma sombra fina aqui Eu acho que vai dar o efeito que eu tô querendo Vamos ver Vamos ver Vamos ver No fim O que que eu fiz aqui? Sombrei por fora do corpinho dos cogumelos Inclusive aqui pegando o chão Mas eu não vou sombrear por fora do chapéu Já deu a profundidade que eu tava querendo aqui O acerto do contorno Pra continuar aqui a fazer esses detalhes Esses acabamentos Eu vou pegar o preto Que eu preciso descobrir onde é que tá aqui, inclusive E eu vou pegar o meu pincel liner E vou começar a fazer uns contornos aqui nos nossos cogumelos É interessante que esses contornos Eles fiquem bem fininhos, tá? É pra ser só um detalhe Então eu vou vir aqui Deixa eu tirar bem o excesso de tinta aqui Pra ponta do pincel ficar bem... Ó, eu vou fazer um contorninho Ele não precisa ficar 100% perfeito, tá? Pode ser uma coisinha assim Ah, escapou um pouquinho do risco Não tem problema nenhum Tá? Ó, fiz um contorninho aqui no corpinho Vou puxar dois risquinhos aqui Só pra fazer uma graça Ficar uma coisa mais... Lúdica E eu vou fazer... Ó Seguindo aqui O contorno do nosso cogumelo Ó Bem fininho Tem que tomar cuidado Se o regador de vocês Tiver esse degrau aqui também, né? Que não ajuda em nada Mas quem que imaginar Que eu ia pegar esse regador Pra pintar também, né? Tá, ó Um contorninho Eu tinha puxado dois risquinhos Lá no corpinho Puxei dois risquinhos aqui também Esse risquinho é só pra fazer uma graça Quem não quiser não precisa, tá? Vou fazer esse contorno de preto Em todos os cogumelos E aí E aí Música Música Vou continuar com o preto, mas agora eu vou pegar o meu pincel chanfrado e eu vou fazer um sombreado no chapéu só em uma lateral, tá? É só numa lateral pra dar aqui uma ideia de um pouco mais de profundidade no chapéu dos cogumelos e dar um pouco mais de luz e sombra aqui, tá? Então eu vou pegar uma lateral, a mesma dos três cogumelos, tá? Vou pegar aqui o lado esquerdo e vou fazer um sombreadinho com o preto. Música O que que eu fiz aqui que eu dei uma mexida? Olha, quando eu fiz o sombreado com o preto aqui, ele acabou pegando as manchinhas do cogumelo e tá tudo bem, é assim mesmo, tá? Porém, me incomodou um pouco, então eu acabei retocando as manchas que foram sujas com o preto, né? Eu acabei retocando de branco pra deixar o sombreado preto por baixo delas. O correto mesmo, se tá fazendo a sombra, né? Se aqui tá vindo a luz e aqui tá uma sombra, o correto é essa sombra pegar em cima das manchas mesmo, tá? Tá tudo bem, a sombra, ela não vai pular a estampa do chapéu do cogumelo. Porém, como me incomodou um pouco, e aqui eu posso brincar livremente, eu não tô preocupada com... Entre o certo e o errado aqui, de eu cobrir a mancha ou não, eu achei que me incomodou, então eu cobri as manchas com o branco novamente e deixei o sombreado de preto aqui por baixo delas mesmo. Outra coisa que eu fiz foi colocar um pouquinho mais de matinho aqui embaixo, então o matinho que eu tinha puxado de Mirna, eu peguei o verde perla, que é aquele nosso verde mais escuro, e puxei um pouquinho de mato aqui também pra colocar um pouquinho mais, tá? Eu achei que tava meio pelado aqui embaixo. E outra coisa que eu fiz foi pegar a alça do regador, eu fechei o fundo da alça com o mesmo vermelho que a gente utilizou pro chapéu, só que o chapéu eu fiz fundo aquarelado. A alça não, a alça eu pintei direto até fechar, passei duas de mãos aqui com a mesma cor do chapéu, sem diluir, tá? A tinta direto. Eu acabei pintando o bico do regador de branco também, e assim como eu tinha feito aquarelado com o azul mais claro aqui em alguns pontos do regador e por fora dos cogumelos, eu dei continuidade e fiz o aquarelado com o azul claro aqui no bico também, tá? Em pontos aleatórios, fui manchando com esse azul aquareladinho pra dar uma continuidade. Não acha que você tá latindo demais, não? Me conta. Você não acha que você tá latindo demais? Você tá atrapalhando a aula? Como é que eu faço, Vitor? Me conta. Não pode? Como eu estava dizendo, eu preferi dar uma continuidade aqui do céu no bico, não quis colocar cor nas duas extremidades do regador, pra não ter perigo das pontas chamarem mais atenção ou brigarem com a estampa do centro do regador, tá? Como o destaque principal do nosso regador é o centro dele, eu optei por botar um ponto de cor aqui, mas deixar aqui mais neutro pra não ter perigo dessa falta de equilíbrio entre os detalhes. Pra fazer uma graça aqui na alça do nosso regador, eu vou pegar o pinta-bolinhas tamanho 1 e o branco, e eu vou fazer bolinhas aqui na alça. E pra finalizar aqui o nosso regador, eu vou pegar o breu, que é o nosso marrom acinzentado, vou pegar uma escova de dentes úmida, e eu vou fazer uma chuva americana aqui em todo o nosso regador, bem delicada. Quem não quiser, não precisa fazer essa etapa, ela não é obrigatória. A chuva americana, ela dá um arzinho diferente aqui pro regador, eu acho que fica bem interessante, parece que dá uma integrada em tudo, ó. Fiz bem delicadinha em toda a volta, e feito isso, é só passar o verniz da preferência de vocês, e dá pra usar o regador normalmente pra molhar as plantas, tá? Não precisa ser só pra ficar de enfeite, pra pôr uma florzinha seca dentro, não. Dá pra usar como regador normal, que inclusive é o que eu vou fazer com ele aqui em casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!